A Grécia regressa ao mercado em grande pompa. O governo fala de mais do que um triunfo, apesar dos acontecimentos da noite. A emissão de títulos há cinco anos atingeu 3 mil milhões de euros, acima do montante previsto, e as taxas de juros ficaram pelos 4,75%. O mais emblemático é o facto da procura ter atingido 20 mil milhões de euros. A Grécia estava afastada do mercado da dívida de médio e longo prazo desde 2010. Face aos dados, alguns analistas mostram-se alarmados e recordam que a dívida pública grega é de 175% do PIB.